Porque hoje vai ser inaugurada uma policlínica, que é algo que não tínhamos por aqui. Espaço que fica bem no centro da cidade. O Alexandre Mendonça vai trazer detalhes pra gente. Uma atenção mais especial às mulheres e às crianças, Oxandi. É verdade, Polito. Boa tarde pra você e a todos. Estamos aqui no número 89 da Rua Esteve Júnior. Claudio Onir vai mostrar aqui. É bem no começo, né? Da Rua Esteve Júnior, onde foi escolhido aqui o local pra abrigar essa policlínica da mulher e da criança aqui no número 89. E a ideia, principalmente, Polito, é justamente diminuir um pouco as filas do Hospital Infantil e também da Maternidade Carmela Dutra. A gente tá vendo aqui durante algumas semanas que o Hospital Infantil sempre tem uma grande demanda. Então a ideia é realmente tentar concentrar, encaminhar alguns casos aqui pra essa policlínica da mulher e da criança. Além disso, né? De encaminhar as pessoas aqui, os crianças do Hospital Infantil e as mulheres da maternidade. Aqui vai ter um atendimento bastante especializado. Então a mulher ou a criança deve ser encaminhada pelo centro de saúde, ou hospital, né? Maternidade também. Pra receber atendimentos, por exemplo, crianças com sífilis, com HIV, bebês prematuros também, ambulatório pré-natal, tratamento de câncer de mama e também de cólido e útero e entre outros serviços. Agora, aqui também vai funcionar o centro de vacinação. E aí vai ser pra todo o público. Então você tem atendimento especializado pra mulher e pra criança. E quando se tratar de vacinação, aí vai ter um centro de vacinação que vai atender tanto homens, jovens, adultos, idosos, pra todas as idades. Então a inauguração dessa policlínica vai ser logo mais às 5 horas da tarde aqui na Rua Esteve Júnior, número 89. Polito. Obrigado, Alexandre Mendoza, com informações ao vivo.